o condicionador de metais aditivos e diversos produtos colocado para aumentar o desempenho do óleo lubrificante precisa ou não aqui estão acho que os mais famosos do mercado Bardal B12 Militec e o condicionador de metais da Bardal vamos fazer agora um teste simples um teste simples vamos colocar o condicionador de metais Militec e o da Bardal na água a funda ou boia simples um teste simples seguindo um teste científico com prova tem aí no YouTube testes científicos vão fazer um teste prático simples verificável que você pode fazer na sua casa e por fim vamos colocar o B12 junto e vamos ver no óleo lubrificante como ele se comportam após 24 horas confira tudo isso após a vinheta senhoras e senhores saudações aqui quem vos fala é o Netão falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinopro do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 bastidores da Águia 4x4 o seu canal de caminhonetes do YouTube tudo que você precisa saber sobre manutenção 4x4 sim você entusiasta do mundo 4x4 gosta de caminhonete sonha em ter uma caminhonete está pensando em comprar uma caminhonete quer fazer uma boa avaliação pré compra se você precisa se inscrever neste canal porque é nele que você terá todas as informações pertinentes a estes assuntos portanto não perca mais tempo se inscreve é super fácil e não custa nada e para você ver que você tem tudo sobre o que você precisa para cuidar bem da sua caminhonete vamos fazer um teste hoje hoje um vídeo diferente vídeo de sabadão certo você que é novo no canal saiba todo sábado nós temos um vídeo com as melhor o vídeo sim com todas com as melhores perguntas da semana onde eu respondo as perguntas com muita desenvoltura alegria e humor beleza e muita informação técnica também portanto quer saber se uma pergunta sua respondida fazendo os campos comentários que ela pode ser selecionada e se você usar hashtag pergunte ao mecânico Netão aí é quase certeza beleza muito bem sábado passado eu fiz um teste a funda ou boia com militec com bardal b12 certo segundo o pessoal da bardal todo aditivo que possui cloro cloro é um componente que ele produz o anti atrito é um componente químico que colocado em aditivos lubrificantes ele produz o anti atrito certo ele consiga ele faz aquele aditivo de extrema pressão ali certo ou de pressão mas por outro lado ele segundo algumas pessoas as críticos ele corrói juntas ele corrói retentores e alguma outra parte do motor muito bem todos sabem que a np censurou o militec justamente por isso por conter parafina colorada ou cloro em sua composição um teste rápido é se o componente ele tiver cloro em sua composição ele afunda quando colocado na água se não tiver ele boia muito bem então sabe passando a gente fez o teste o militec versus b12 hoje chegou os produtos da bardal aqui para a gente e deixa eu mostrar para vocês olha aqui os produtos da bardal b12 premium para motores modernos com fios de partículas matar b12 turbo para todos os motores diesel turbo power diesel para aditivo no óleo do motor para aumentar potência são descarbonizantes e várias aumentar potência né o ativo não aumenta a potência ele devolve a a potência original o prolonga o prolonga é um aditivo que prolonga a necessidade da retífica do motor o max diesel onde um um aditivo para limpeza o s10 um tratamento intensivo para dizer se desce o condicionador de metais da a bardal ou melhor o militec da bardal agora o pessoal vai ficar pegar no meu pé e o bar da o ga que é o aditivo para câmbio e diferenciais certo muito bem então na minha opinião quando vou fazer um uso desse produto no diesel você começa com esse aqui para fazer uma limpeza certo umas duas tanqueada com esse aqui pois ele trata até 200 litros depois você usa tratamento intensivo ps10 ou então o power diesel para aumentar para devolver a potência certo e aumenta ó aumentador do número de setanas dos motores a diesel ou melhor do setano setano é o partícula química do diesel que tem o mesmo papel da octana na gasolina certo muito bem e ele faz esse aumento é um aumentador beleza a linha bardal está aqui se alguém ficar interessado aí vamos ver se a gente consegue mandar para vocês ok muito bem aqui nós temos o nosso os nossos produtos de teste esse militec que a gente usou sábado passado então ele está rompido certo gabriel pode usar ele pode é original mas tá aberto mas tá é o produto original é tudo tranquilo para a leva do gabriel se queira hein gabriel já comente se queira pode usar pode muito bem o b12 também usamos sábado passado é o que está rompido mesmo mesmo situação mesmo história isso e aqui o condicionador de metais da bardal certo esse está lacrado muito bem o nosso teste vai conferir consistir de que maneira aqui está o nosso recipiente a nossa bureta né nosso tubo de ensaio não sei deve ter um nome científico para isso made in germany com essa substância química deveras rara na natureza de composição h2o chamada água potável difícil acesso tem qualquer lugar né só abrir a torneira muito bem aqui a gente vai colocar os 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 aditivos certo para a gente ver se afunda ou boia e nesses outros três aqui ó condicionador bardal b12 militec certo nesses três aqui a gente vai corrija o bardal aqui coloca um h1 l aqui para mim ela escreve h e l e aqui a gente vai colocar o óleo lubrificante certo a gente vou colocar o lubrificante vamos colocar o lubrificante aqui por volta de 100ml em cada recipiente desse e vamos colocar em cada um militec b12 e o condicionador de metais vamos deixar aí 24 horas ou seja amanhã a gente vê se por acaso eles se separaram do lubrificante certo muito bem para começar o teste a gente vai fazer o que vamos colocar o militec moçada eu não vou trocar água para não falar que por acaso seja uma substância diferente do que a água então a gente vai usar a água certo muito bem por favor o militec como eu disse para vocês estará rompido certo estará rompido mas é militec a netão não tem que abrir outro então paga para o outro então para mim aí entendeu olha aí vamos lá pode colocar um pouco muito bem tá bom olha lá moçada o militec ele afundou pode colocar mais um pouquinho aqui agora vou filmar na água veja o militec olha aí o militec afundando certo muito bem obrigado olha lá mas na mão do gabriel vocês viram o militec afundou certo muito bem agora nessa mesma água certo ó o militec afundou deixa eu dar uma balançada na água aqui ó e o militec afundou e vamos fazer o seguinte agora vamos colocar o condicionador de metais da bardal pode colocar ele aí abre e coloca e vamos colocar o condicionador de metais da bardal certo o o bardal b12 é um pacote de aditivos o condicionador de metais é um redutor de atrito o b12 reduz até 75% de atrito mas tem mais ativação e o condicionador de metais reduz até 90% de atrito beleza vamos lá então e vamos vamos colocar o condicionador de metais da bardal certamente que sim olha lá vai abrir o fio vai abrir o condicionador de metais da bardal muito bem agora coloca aí ó vamos ver aqui a cor olha a correlação do produto e ó vamos colocar olha só almoçada e não afunda e não afunda tá bom e vocês estão vendo aí vai coloca mais um pouquinho só para a gente pessoal ver ele ele caindo no na água aí tá bom olha lá vai de novo um pouco o aqui ó ok almoçada ele bate embaixo certo e volta a gente vê a a coloração é bem parecida um do outro a gente vê que o bar da o militec um pouco mais dourado certo o militec um pouco mais dourado e o bardal um pouquinho um pouquinho mais claro mas é bem pouca diferença tá eu tô olhando pela câmera aqui ó não dá para ver nessa diferença no visual dá para ver a diferença né Gabriel o bardal boiou moçada o condicionador condicionador de metais da bardal boiou certo muito bem olha lá é muito bem agora nesse recipiente coloca o b12 agora o b12 moçada como eu falei repito está aberto porque ele foi usado no teste enfeiçado passado vão colocar na mesma água olha lá e o b12 nem mesmo alcança o fundo do recipiente vai é ok olha aí moçada nem alcança o fundo certo o bardal b12 tem uma colação bem característica aqui ó você vê aqui na tela que ele é bem clarinho em relacionado aos outros dois componentes então moçada os produtos bardal não afundam na água se afundarem na água é sinal é característica de produto que possui cloro em sua fórmula sua composição química portanto os produtos bardal tendo um tempo base esta informação eles não possuem cloro a neto então quer dizer que o militec possui bom e como é que fala aqui ó emprego promove absorção das perfis de etálica tornando preserva equipamento militec dos Estados Unidos marquinha de estrada no rótulo antigo tinha uma composição aqui ó vamos ver se essa composição continua o GNV escaneio com a recorte saba mais óleo interfere folgas obtém utilização a cada 20 mil quilômetros bom moçada realmente ele no frasco antigo vinha assim ó não contém parafinas coloradas essa informação não está mais aqui neste rótulo o jogo tem lá um vidro do antigo uma dele trazer para gente confirmar essa informação beleza é muito bem mas agora vamos fazer o seguinte para mudar o teste agora vamos colocar aqui nesses três frascos óleo lubrificante coloca até o sem aqui ó óleo óleo lubrificante óleo lubrificante óleo lubrificante óleo lubrificante óleo lubrificante da pera é só um momento vira o rótulo para cá vira isso olha lá 530 né que eu digamos que a a viscosidade mais usada no momento da repsol nossa o nosso óleo oficial a águia automecânica 4x4 usa e recomenda repsol até o sem aí muito bem ela amassada até o sem nos três e vamos lá águia 4x4 usa e recomenda repsol linha completa de ou de lubrificantes de altíssima qualidade netão que coisa se o repsol é tão bom assim porque precisa desses aditivos e quem disse que precisa não precisa o óleo repsol cumpre aquilo que ele promete e excede as especificações de cada motor câmbio diferencial direção hidráulica que necessite de lubrificação ok muito bem um pacote de aditivos um redutor de atrito o que que ele faz ele promove que o óleo o óleo com o passar da quilometragem ele vai se deteriorando se não fosse assim não haveria necessidade sua troca como hoje em dias existe essa alta quilometragem de olhos 10 mil quilômetros quando eu comecei como mecânico era 2.500 quilômetros fazer a troca de óleo de motor depois passou para 2 500 depois passou para 3 depois por isso para 5 quando eu vou de 3 para 5 mil quilômetros foi um revolução no mercado de troca de óleo hoje estamos falando troca de 10 mil quilômetros é muito quilômetro olha andar muito chega no final da vida dele por mais que ele tem a qualidade ele terá os contaminantes da próprio funcionamento do motor que o motor produz esse pacote de aditivos vai ajudar no final sem falar na proteção que ele vai promover desde o momento da do óleo novo até os 10 mil quilômetros depois entendeu quer usar só o motor não precisa pode colocar de boa a pessoa quer dar aquele o priguete o aditivo na minha opinião tô com a linha bardal aí também tem militec para vender vamos fazer esses testes aqui depois a gente decide beleza e muito bem com os três fracos de lubrificante aqui vamos lá agora coloca para mim aqui bardal B12 o bardal B12 moçada coloca até o e vai colocar aí vai colocando aí ok aí não só dá volcado bardal B12 aqui no frasco do B12 tá vendo e até uma metade nesse espaço e olha olha a altura que ficou aqui coloca a mesma quantidade aqui no militec agora alavançada vamos colocar o militec agora e vamos colocar o militec ó e olha lá o militec é só um momento é mais um pouco aí tá bom e agora aqui vamos colocar o condicionador de metais da bardal nesse terceiro tubo de ensaio só tem algum cientista aí que eu sei que sabe o nome científico da coisa nos informe muito bem vocês estão vendo esses três frascos o militec tá um pouquinho aqui embaixo como a militec aqui e ai ai esses três frascos estão com os três digamos mais no momento né tem outros mais famosos aí mas depois de fazer algum teste com ele se for o caso beleza se vocês quiserem saber mais coisas muito bem aqui como vocês viram desde a hora que a gente terminou esse teste aqui com água tá aqui parado olha lá o bardal tanto o bardal quanto o bardal B12 quanto o condicionador de bardal flutua na água olha aí certo e aqui está os três aditivos vamos deixar por 24 horas amanhã neste horário amanhã por volta das 16 horas da tarde a gente vai vir conferir estes essas três tubos de ensaio aqui beleza amanhã 24 horas a gente vê se vai ter alguma alteração nessa composição química do óleo se vai decantar se algum aditivo desse vai ficar no fundo vai ficar em cima enfim tá aí vamos olhar certinho vou dar uma misturada aqui ó certo vou dar uma misturada o militec ali misturando deixa aqui mistura o bardal B12 beleza então moçada tá aqui ó novamente os produtos do bardal boiaram novamente conseguir boiar se boiaram não tem cloro militec a gente já sabia afundou afundou boia militec afundou o bardal boiou amanhã conferimos o resultado no óleo lubrificante beleza moçada então amanhã a gente confere e como eu vi de sabadão não se esqueça daqui a pouco pergunte ao mecânico netão vídeo com teste de produto gostou tá gostando desse vídeo aí então compartilhe nas suas redes sociais e como eu falei daqui a pouco teremos as perguntas e respostas do BDA show até amanhã bom dia então é isso aí moçada após 24 horas por volta de 24 horas agora são 16 horas e alguns minutos vamos conferir aqui os produtos nos recipientes com óleo lubrificante para ver se ele teve alguma anormalidade relacionada a isso vamos conferir então vamos em primeiro lugar temos aqui o bardal condicionador bardal certo é tudo ok translúcido ele se misturou óleo eu não consigo ver deixa eu desligar o farol deixa eu desligar o farol fica melhor vamos ver não sei se ficou melhor ficou melhor ó ó para não o flash não reflete não bater na no recipiente tá vendo olha aí translúcido óleo ok certo o b12 o b12 também é translúcido e olhar de cima para baixo é melhor com o flash olha lá é tranquilo translúcido mesmo mas para olhar aqui na lateral fica melhor sem o flash é isso aí ó ó não afetou a a cloração do óleo o óleo e idêntico por fim o militec né você estava esperando né o militec olha aí e olha só o militec e vamos ligar o farol para gente olhar aqui por cima e também não afetou em nada o visual do óleo deixa eu desligar o farol para gente ver de lado olha aí e também não afetou em nada e nenhuma não decantou tá vendo ó e no fundo aqui tem algo diferente que tá vendo ali ó vocês estão vendo aqui uma formação diferente aqui bem ó agora aí no meio da tela e eu conferir o condicionador de da bardau aqui E aí e não tem e o de novo aqui no militec e deixa eu ver um vamos e deixou deixa eu vir no lugar mais claro aqui mas pera aí vamos ali contra a luz ali como que contra a luz aqui vamos ficar nessa nesse balcão aqui que é mais perto da porta aqui vamos olhar aqui agora e quando sou de metade da bardau vamos olhar ele e deixa eu ligar essa luz aqui do painel protocolo águia e deixa eu ligar essa luz e vamos ó o asfalto tá saindo e vamos e conferir condicionador de metais da bardau e somente ó o lubrificante mesmo aqui no fundo ó e vamos conferir o militec novamente E aí 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 eu tô tentando filmar aqui moçada parece que eu tô vendo alguma coisa no fundo e parece que eu estou vendo alguma coisa no fundo aqui bom moçada e o militec parece-me moçada que ficou com um tipo de separação no fundo estão vendo aí ó na tela ali ó e eu vou tentar aqui no mesmo lugar na mesma posição o condicionador de metade da bardal e também como é que a luz ali amarelada ali no condicionador de metade da bardal gente lembrando isso aqui não é científico não é nada tá é só um teste você faz em casa aí e novamente o da militec na mão eu vou aqui fora vou colocar no sol vou ver contra o sol pronto a luz melhor não há não aí não focaliza né moçada realmente realmente e não posso afirmar nada não consegui ver também aqui no sol e tá difícil aqui moçada para gente terminar se tínhamos alguma coisa errada no e no no militec ou não é e vão fazer o seguinte e vão fazer o seguinte eu vou eu vou fazer o seguinte amanhã eu vou começar a gravar as perguntas amanhã eu vou deixar esses recipientes por mais 24 horas não mas 12 horas amanhã de manhã no momento de pico de sol de pico aqui na oficina que é bastante claridade eu vou dar uma observada novamente beleza mais uma observação amanhã mais 12 horas bom dia e aí você se assusta com o bom dia do nosso vice-presidente vamos aproveitar agora são 11 horas da manhã vamos fazer o seguinte vamos ali olhar contra o sol da manhã os o militec e o condensador de metais da bardal contra o óleo tá vamos lá ver uma tomada externa o meu fuscão aí quem conhece meu fuscão ó mais uma vez pessoal da militec não fica com raiva não pessoal da bardal também não é um teste amador sem nenhum valor científico sem nenhum valor laboratorial que não prova nada é só curiosidades ok nada mais que isso beleza vamos lá então deixa eu chamar um ajudante aqui é uma pessoa para me ajudar aqui é muito bem moçada estamos usando aqui a luz do sol o sol para a gente olhar através do militec certo olha lá eu tô olhando aqui moçada certo e o militec eu limpei o o frasco né o uma grama sei o sábado bureta não como é que é tubo de ensaio o rosa em a onda deu um nome isso aí muito bem aqui por baixo e aqui por baixo colocar o o inscrito colocar a mão em cima assim ó que quebra a luminosidade vamos ver e eu tenho pressão que tem um tipo de um e uma coisa por baixo aqui uma marcação uma coisa que eu não consigo entender vira vira para mais um pouquinho assim para aqui aí E aí o que bom o maior a melhor imagem que eu consegui captar aqui foi aquela hora lá de manhã certo então moçada realmente eu não sei se tem algo errado aí mas parece bom como eu falei para vocês é só um teste amador nada laboratorial pegou os lá agora viu tu o da bardal lá vocês estão vendo aí uma prévia do asfalto aí olha que beleza vem aqui e aí olha aí moçada e agora o condicionador de metal de metais da bardal e tirando aquele momento mesmo que eu falei de manhã ontem não vídeo na primeira parte tá tudo igual não decantou nenhum dos três de cantaram beleza não é isso aí mesmo moçada vamos ficar aqui na sombra com que aquele frente o fuscão aqui ó meu fuscão agora nós vamos mexer nele muito bem moçada gostaram desse vídeo aí repito senhores da bardal da militec não tem nada científico amador não provei nada aqui não disse que um é melhor que o outro não disse que um não presta nada disso um teste então somente para gente fazer um comparativo ali nisso que a gente tem a disposição aqui certo beleza a quantidade que foi colocada nos lubrificantes é bem maior bem superior do que recomendado pelo fabricante é na proporção né para fazer o tempero do óleo foi bem maior na quantidade relativa ali na proporção então nada só curiosidade ok fazer somente um vídeo de curiosidade combinado muito bem já que é vídeo sabadão como eu disse para vocês no começo vamos começar agora as perguntas e respostas do BDA pergunte ao mecânico Netão complementando essas compa os comparativos aqui olha que interessante tô fazendo essa tomada externa para mostrar uma coisa para vocês ó militec condicionou de verde da bardal e o B12 você também não algo diferente exatamente exatamente o militec alterou a cor do óleo moçada o militec alterou a cor do lubrificante tanto quando o soldo de bardal e o B12 permaneceram iguais e o militec alterou a cor do lubrificante e alterou a cor moçada é certo eu vou fazer o seguinte eu vou pegar o lubrificante lá vocês estão vendo que tá diferente certo tá para perceber dá homem já conta bem mais escurecido eu vou pegar esse B12 aqui agora que já vamos dar uma última olhada embaixo aqui do militec alguma coisa é bom realmente agora vou pegar esse B12 aqui só colocar aqui só não precisa mais e vou colocar o óleo lubrificante aqui dentro vou colocar o óleo lubrificante aqui dentro beleza vou colocar o óleo ó Gabriel me traz aquele óleo que a gente usou ontem lá aquele 530 traz ele para mim e eu vou colocar o lubrificante aqui opa quase que eu pinguei ali vou colocar o lubrificante moçada dentro do ficou vou colocar um pouco de lubrificante aqui no B12 aqui no B12 agora aqui no frasco aqui só a gente comparar o óleo a cor do óleo e coloca aqui nesse B12 aqui ó o mesmo óleo de ontem moçada 530 e coloca o tanto que tá ali e aí tá bom e olha aí moçada lubrificante puro e tá vendo que ele é mais claro que o militec é realmente ó ó mesmo é o mesmo 530 e olha aí muito bem e aí moçada olha aqui o militec antigo o fio de militec antigo tá aqui certo deixa eu desligar o farol aí moçada e olha aqui ó não contém PT FE partículas sodas parafinas coloradas melhorador de viscosidade solventes metais grafite nem outros sólidos qualquer beleza então vocês podem ver que ó o militec ele fala que não tem contém cloro na sua formulação nem parafina colorada nem nada disso só que ele afunda na água certo então aquela coisa você decide agora você decide beleza vou até guardar esse frasquinho antigo aí para ficar aí qualquer dúvida nós temos um aí combinado moçada então é isso aí e vamos partir agora para o braço então vamos começar o que você tava esperando as perguntas do BDA pergunte ao mecânico Netão chegou o sabadão e todos querem pergunte ao mecânico Netão será que a sua pergunta foi selecionada mas eu te pergunto você fez alguma pergunta se você quer que a sua pergunta seja selecionada pelo menos faz a pergunta não é mesmo porque assim funciona e se você usar hashtag pergunte ao mecânico Netão aí quase certeza que poderemos escolhê-la certo muito bem moçada vocês viram aí um BDA diferente eu fiz um comparativo com os aditivos volto a repetir volta frisar atual a água e auto mecânica usa e recomenda repsol lubrificantes não precisa de nenhum aditivo quer colocar o óleo só no motor no câmbio não tem problema não é obrigado colocar essa essa proteção a mais do bardal dos bardais da vida beleza agora no óleo e no diesel aí sim seria interessante um seria interessante um locaditivo até pela qualidade do nosso combustível não é mesmo muito bem dito isto e vamos começar deixa eu falar para vocês eu tô preocupado com uma 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 nova bolha que apareceu na que tá aí na rua aí na rua não na internet em como todo o tal das criptomoedas Oi gente cuidado eu tô com o print aqui eu não sei nem se coloque se print eu não vou colocar o print só por causa que tem nomes de empresas uma empresa bem famosa aí que ela fala assim é faço cadastro e ganhe três mil reais aí eu fiz o cadastro e ganhei três mil reais quando eu cheguei lá achei que ia pegar o dinheiro né eu falei se eles me der dinheiro eu vou invisto nas ações deles não você ganha o dinheiro de você ganha três meses de desconto num suposto plano infalível que eles tem para você se transformar em treino é de nove mil você paga seis interessante né e tem gente que acredita olha o que diz essa frase aqui quem investiu 10 reais quando o bit com a ira desconhecido transformou esse dinheiro em mais de três milhões eu não acredito no que eu ouvi não acredito no que eu vi não pode ser verdade isso que eu tenho agora como especialista eu posso garantir isso não existe gente será que algum ser humano pleno de suas faculdades mentais acredita num investimento de 10 reais para 3 milhões não importa quanto tempo ficou o bit com tem o que que tá aí na essas criptomoedas como um todo Bitcoin qualquer outra não são tão antigas assim tem o que três quatro anos nem tem isso cinco anos que seja 10 reais 3 milhões como que alguém acredita nisso não é verdade que fulano beltrano ela mosque não sei quem mais tá investindo tão falando gente vou explicar para você o seguinte isso é só mais uma bolha como todas as outras que passaram por aí só mais uma bolha e quem investisse o dinheiro nessa bolha é uma pirâmide sabe que é um sistema ponzi né é um esquema ponzi por isso que eles tentam essas propostas e irrecusáveis 10 reais para três milhões olha que frase interessante quando nesse frase que eles falam criptomoeda quando você ganha você ganha muito e quando você você perde você perde pouco poxa vida ninguém tá vendo que são canto da sereia e olha outra frase que tá aqui na minha frente a verdade é que você não precisa nem deve investir você investir muito para ficar milionário nesse mercado e meu Deus do céu gente você vai pegar um dinheiro que tá aqui na sua mão palpável palpável e vai colocar uma coisa que alguém diz que existe e eu faço o seguinte em vez de você comprar Bitcoin compra da minha mão tô vendendo loteamento em Marte não tô indo para Marte agora então vai ter um loteamento lá eu vou arrumar um vendedor falou que não compre comigo não eu tô fora dessa brincadeira eu vou arrumar um cara para vender lote Marte para você tá se você acredita que isso existe então vocês vão ver como que vai dar uma crise monumental aí que que é um sistema ponzi quanto mais pessoas colocando dinheiro mais a pirâmide ganha né a pirâmide que vai ganhar dinheiro vai entrando mais gente uma hora essa bolha estoura que é muito mais pessoas embaixo do que em cima e aí meu amigo é tchau e benção é caixão e vela preta então não se envolva com isso invista no seu negócio invista na sua profissão invista na sua família qual foi o último mês que você fez um passeio com sua família vem aqui para a águia traça caminheta e pega o dinheiro que vai comprar de Bitcoin vem para a águia aqui ali até mais é só 10 reais quem não faz conta de um tostão não chega um milhão beleza quem não faz conta de um tostão não chega um milhão bom então moçada eu digo o seguinte cuidado com esses Bitcoin qualquer eu esse para mim essa essa esse bombardeio midiático de cursos para virar três deles criptomoedas que na verdade todos estão errados né que se todos estão certos que todos esses gurus esses coaches de ninguém de três de criptomoedas todos eles têm o método correto então se cada um tem o método correto o método do outro está errado se o método do outro tá errado esse cara que ele tá errado também fala que o dele é o correto portanto que se diz correto também está errado ou todos estão errados ou todos estão certos e não tem todo mundo certo então gente acorda 10 10 reais para 3 milhões meu Deus por favor não faça isso certo aí você lê a matéria eu li a matéria inteira eu eu ativei o lado masoquista da minha personalidade tomei um dramim depois um chá de bordo e li a matéria inteira é aquela coisa vazia sem conteúdo sem fatos cheio de floreios cheio de meias verdades ou melhor de meias mentiras entendeu uma coisa assim nossa é impressionante e tem pessoas que lê isso aqui chega chega barba chega dorme vê isso chega dorme então gente cuidado com isso cuidado cuidado em vista no seu negócio em vista da sua profissão beleza certamente que sim vamos começar agora pergunte ao mecânico netão Antônio Gonçalves boa noite meu nobre deixe-me perguntar eu não entendo de carro mas tem uma Hilux 2009 completa mas a minha caminhonete tem essa roda livre também Antônio belíssima pergunta te respondi lá na lá no campo comentários mas tô respondendo aqui também que é de uma pergunta universal não moçada essas caminhonetes raios 2005 em diante todas elas têm roda livre automática portanto elas não precisam de acionar ali na roda livre é só o modelo garboso que tem modelo garboso e umas 3.0 sem garboso 2005 em diante o modelo pitbull aí todas são roda livre automática beleza e a roda livre automática com a grande vantagem além de não precisar descer do carro é que você pode dar em mais velocidade em maior velocidade 4x4 se bem como eu já expliquei em outros vídeos o recurso 4x4 é para ser usado em baixa velocidade ok Antônio Ferreira que é isso meu camarada Netão essa introdução do vídeo de hoje ficou nota 10 para você duas palavras parabéns parabéns e vou resumir com duas palavras parabéns aí eu falei assim Netão Spielberg vocês tiram o vídeo segunda-feira a raios 2021 kit altura esse vídeo aqui ó vai lá assistir moçada ficou top aquela introdução e a raios então fantástica a caminhonete né fantástica Carlos Herculano na Bolívia é permitido importar carro usado por isso eles têm muitos carros da Tailândia e Japão carros que eles sucateados são exportados para a Bolívia aí moçada essa informação do carro Herculano e é verdade eu já fui na Bolívia no Paraguai tem muito carro o raios carros de outros lugares do mundo é semi novos lá vamos dizer assim com 10 anos de uso no Brasil não sei se você sabe só é permitido importar carro zero quilômetro ou carro com mais de 30 anos de uso ou seja o carro novinho ou carro antigo fora isso não pode importar e na Bolívia pode por isso nós temos uma Hilux como essa aí geração passada é com essa com todas essas diferenças para nós interessante o vídeo da boliviana não foi foi top não foi você assistir esse vídeo da boliviana se não assistiu Hilux boliviana é aqui nesse card aqui ó clica aqui ó que você vai assistir o vídeo lá com as diferenças entre Hilux boliviana e a brasileira Cedric Soares no 4x2 a caminhonete chicoteia na curva vai de um lado para vai de um lado para outro feito rabo no carro de vaca e no 4x4 parece um trem fazendo curva nos trilhos ou seja no quesito de segurança é outro patamar beleza moçada verdade naquele vídeo da terça-feira de terça-feira né o vídeo que eu mostro fazendo curva 4x2 quando é que sai de lado assim ó e 4x4 e vou fazer quando comprar um microfone sem fio vou fazer um vídeo vídeo especial do das diferenças 4x4 4x2 curva arrancada dirigibilidade tudo eu vou tentar fazer tomadas externas com o o microfone sem fio beleza vocês vão perceber aí vai ter uma câmera dentro do caminhonete outra fora eu faço duas tomadas enfim vamos pensar algo bem legal beleza quer assistir esse vídeo vídeo interessante fazendo curva 4x4 4x2 clica aqui ó Chico Bigode ou o chapa boa que a sua live de terça-feira passada eu falei para o Miguel manda um abraço para a rádio patroa Kátia do Chico Bigode aí ele se confundiu todo e falou aquele abraço não sei o que chapa boa o Chico Bigode agora é o chapa boa hein não é tão netão muito top essa caminhonete boliviana mas a caminhonete vocês são meros figurantes e o Miguel protagonista abraço Migue aquele abraço Chico Bigode se lembra cheguei atrasado também boa noite pessoal não é tão filtro racor na bandeirante se recomenda é assim são todos são todos upgrades né que a gente vai colocando nas caminhonetes né como aditivo um aditivo é um upgrade no lubrificante mais o que original já funciona o filtro original dela já funciona mas é um upgrade você colocar um racor eu na minha caminhonete o que que eu faço eu troco filtro de combustível por mais que ele é para 10 mil troco 5 troco todos os filtros com 5 mil e pronto beleza é na minha minha opinião seria melhor porque até porque eu instalar um racor por e filtro qualquer que desse é caro né é mais mil reais então qual que é a relação custo-benefício disso e não trocar filtros com mais com a mesma frequência portanto eu diria o seguinte é é não 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 é que eu não recomendo e não recomendo vai ser bem melhor a filtragem do diesel com certeza você será bom viver para a vida toda o racor eu diria que é como fosse um aditivo um aditivo no sistema de filtragem mas você pode trocar com 5 mil o óleo o filtro e óleo cara se tiver um filtro preço bom que dá para colocar que não prejudique o desempenho né da bomba injetora pode fazer sim beleza coelho de minas fala então top vídeo ficou bem claro que não existe mágica o negócio é usar coisa recomendada pelo fabricante e fazer as trocas nos intervalos corretos show aí o Dimas Godoy o Dimas Godoy o Dimas Godoy olha o bom desses primórdios da humanidade é o de capivara olha de capivara o coelho realmente o negócio seguinte essa máquina essa máquina aí é a máquina Tinky né mas você pode ver que o pessoal eles eles é eles fizeram um teste meio mandracão ali né o rolê tava todo empregado de óleo o negócio tava tava todo já aquecido já tava todo como eu vou dizer para você não foi legal e mais o shampoo shampoo contém cloro shampoo contém cloro e cloro aditivo antes atrito então teoricamente por esse período de tempo aí um shampoo poderia realmente criar uma película protetora porque ele não usou um outro substância qualquer por exemplo detergente de lavar louça que não tem cloro porque foi usar um produto e por mais seja cosmético contém cloro interessante né e o cloro que promove o aditivo anti atrito então essa eu mostrei esse vídeo que eu comentei ele da live da bardal essa máquina aí ó mas porque quem fez o teste é um fabricante de óleo que quer dizer que não precisa aditivo cara eu acho que você não tem que apagar a estrela das outras faça a sua brilhar sem apagar a da outra pessoa o óleo duplificante é completo verdade repsol sem comentários você quer colocar um aditivo coloque não faz mal algum não precisa fazer isso aí ele criou esse essa 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 teoria ali do shampoo podia fazer com uma outra substância qualquer caldo de cana quem usou caldo de cana talvez sim e aí iria funcionar beleza eu acho que é outra pergunta do dessa máquina aí a gente comenta mais daqui a pouco beleza moçada o cristiano esgarbi e mais uma daquelas perguntas de de interesse universal boa noite hashtag sabadão assim minha garra luxo na garagem plana eu ligo tô ré depois tem 600 metros de descida antes de chegar na cidade eu preciso esquentar os 10 minutos cristiano eu aconselho sim eu aconselho sim qualquer carro qualquer caminhonete vai sair que que eu faço moçada com a garbosa eu vou ser com ela eu vou em roupa para calçar a calça tudo por último é sempre a bota né então na hora de colocar bota eu vou lá na garbosa ligo a molinha por três vezes a molinha a ver aquecedora do partida pega na primeira deixa funcionando vem dentro de casa novamente calça o sapato pega bolsa não cheiro da mulher do cheiro domingo e vem trabalhar então fica ali 5 6 até 10 minutos funcionando faz um bem danado então sim cristiano faça isso 10 minutinhos antes da segunda partida vocês também façam isso dia quente dia frio dá uma esquentada no carro antes dá uma esquentada vai fazer um bem ó o motor vai lubrificar por completo em todas as galerias do motor vai subir o óleo vai descer as galerias enfim vai ficar tudo bem melhor bem funcionando muito melhor beleza e hoje ele já ele já apareceu respondendo com inscrito né mas agora uma pergunta dele Dimas Godoy o maior canal de Hilux do Brasil e eu falei que alguns inscritos chamam o nosso canal de maior canal 4x4 do Brasil né de mecânica 4x4 de Dimas falando de Hilux aí o Chico Bigode o chapa boa mandou uns uns emojis para ele esse é o Dimas Godoy moçada moçada se você tiver alguma resposta Dimas Godoy saiba ele é o nosso patrimônio cultural do BDA beleza beleza aí eu acho que ele tomou um um litrão de chá de hortelã porque eu não sei como ele ele que elogiou um vídeo ele falou assim ó parabéns ótimo vídeo aí o Chico Bigode grande Dimas o chapa boa quando o Dimas fala uma coisa de um Chico Godoy vai lá responde sensacional né naquele vídeo da rada fazendo curva 4x2 e 4x4 eu até estranhei o Dimas estranhei falei ué o Dimas elogiando um vídeo sem ser de triton ainda sabe que eu descobri então que o Dimas ele não é é Mitsubixeiro nem tritonzeiro não ele é anti Hilux mas o Dimas comprou um Hilux eu tenho certeza que ele comprou um Hilux Douglas Guido hashtag pergunte ao mecânico Netão Netão o óleo de diferencial traseiro também lubrifica os rolamentos dos cubos de roda como nos caminhões parabéns por ter uma bomba para cada tipo de óleo é assim que se trabalha os ervas usam a mesma para tudo e não estão nem aí para contaminação e compatibilidade dos lubrificantes de bases e aditivações diferentes beleza Douglas Guido muito obrigado aí cara muito obrigado moçada é isso aí mesmo a gente tem aqui na oficina sabe a gente procura ter uma bomba para cada tipo de óleo óleo os equivalentes são mesmo a bomba mas quando é óleo de câmbio manual câmbio automático diferencial SD diferencial comum cada um tem sua bomba beleza para que cada óleo tem sua aditivação e quanto à pergunta dele sim o Douglas Guido a grande maioria dos diferenciais usam o óleo do diferencial dos rolamentos de ponta de eixo usam óleo do diferencial para lubrificar os rolamentos a grande maioria a bandeirantes a bandeirantes já não a bandeirantes é seco você tem que engraxar o cubo traseiro assim como engraxa os dianteiros senão eles também vai 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 dar problema você pode ver que as pessoas até esquecem né que tem cubo traseiro da bandeirantes aí é graxa mesmo já seja vindo em revisões aqui na fazenda de bandeirantes e o cubo traseiro tem que engraxar mas hoje a grande maioria no próximo passo dia na águia estamos revisando um diferencial aqui no final traseiro de uma 350 e eu mostro lá os cubos traseiros são são lubrificados pelo óleo diferencial e o rila deve ser boliviano ele falou assim las coxalilas e sul sapateado que bela dança a rilux tailandês é bruto no serviço por isso ela é mais preferida para os bolivianos rilux argentina a rilux tailandês ela é muito ela é mais fraco eu acho que o nosso amigo aqui o o o o zarrilar o estáticar o zarrilar deve ser boliviano né aí ele falou las coxalilas e sul sapateada que bela dança rilux tailandês é considerado a bolívia muito mais bruta do que a argentina por isso que ela é preferida lá e gleyson joaquim teles netão qual a quilometragem recomendada para trocar os discos de freio da rilux gleyson disco de freio não tem quilometragem pré-estabelecida para ser trocado tá disto de freio é peça de atrito peça de atrito é depende do uso tanto é que peça de atrito pastilha disco não tem garantia não tem a caminhonete não é problema alguma outra marca da garantia mas a grande maioria das marcas não dão garantia de freio um dia onde um cliente aqui comprou ela 200 na época da quadrada ainda e eu coloquei a pastilha dele que a gente cruzava a pastilha na época não sei se era cobreco é uma partilha de marca boa sempre foi uma acabou que a gente usou as peças isso faz tempo em 2008 por aí foi interessante seguinte ele colocou a pastilha e foi para o mato que a pastilha andou 8 mil quilômetros que essa partilha só já falei tem que ser original blá 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 falei vai lá e compra original ele foi comprou a original quando chegou a original andou 5 mil quilômetros a mim quando chegou aqui ainda tinha fibra a que eu tava o que eu coloquei para ele a original correu tanto que estragou o disco falei olha só original aí olha isso original então você percebe que não tem o clube está estabelecida em média para partir pastilha de caminhonetes automáticas duram entre 15 e 120 mil quilômetros não mais que isso e o disco geralmente 50 mil 60 tem que ser trocado ou se deixar a boa ficar pastilha ferro com ferro aí tem que trocar tudo mas não tem que colocar espécie estabelecida tá é questão de uso mesmo teve uma garbosa aqui moçada do cliente nosso ele compra zero na época não tinha canal mas não aquela caminhonete daria um vídeo e tanto ele andou cento e vinte e cinco mil quilômetros com a caminhonete disco original pastilha original e estava meia-vida a pastilha a partir a original e que ele estava meia-vida e para você ver como que depende muito do uso da caminhonete Jason Bitterbender parafaseando o que o pessoal fala das BMW nada é mais caro que uma caminhonete diesel barata aí eu falei para ele assim falei meu amigo posso usar seu comentário como ilustração para reflexão no próximo sabadão do BDA 4x4 ele falou claro que sim abraço e bom fim de semana moçada tem no no meio automobilístico uma frase que diz totalmente isso aí não existe nada mais caro que uma BMW barata aí ele falou que não existe mais nada mais caro que uma caminhonete diesel barata o cara esse cara é relacionado a quê caro a partir de que ponto é isso mesmo caro por quê por que seria caro caro para mim é serviço mal feito isso é caro é peça sem qualidade isso é caro caro para mim é carro que não te dá satisfação carro para mim é carro que te incomoda a gente fala de BMW como falei para vocês tem um canal aí no YouTube mexe só com carrão só carrão BMW é o mais fraquinho que ele mexe lá Ferrari Porsche Audi R8 é Lamborghini falou Mercedes aquelas AMG aquelas mercedosa mesmo aquelas mercedosa e aí eu vejo lá aqueles carros carros e quilometragens primeiro moçada carrão desse aí esses carrãozão não são ninguém anda com esse carro todo dia então tá tudo carro com baixíssimas quilometragem ali eu imagino que é carro com 20 30 mil quilômetros no máximo olha lá ainda e mexendo em câmbio mexendo em embreagem mexendo em um o forte dele dessa desse canal é fazer remap mas as manutenções em carros para mim isso é caro mas esse carrão também é para comprar quem tem dinheiro para bancar ele né a gente fala caro mas tem gente moçada que deve ter agora aí e como comecei esses essas pessoas que estão vendendo planos de criptomoedas aí devem rasgar dinheiro porque estão captando dinheiro dos outros não façam isso então assim gente não acha nada caro se o seu sonho você acha ele caro trabalho mais trabalho mais se qualifique trabalho mais e transforma aquilo que você acha caro em barato pelo pelo seu desempenho empresarial pelo seu desempenho profissional isso mesmo transforma aquilo que é barato em caro olha melhor transforma aquilo que é caro em barato a partir que a sua fonte de renda aumento e eu digo mais gente é sonho não tem cara barato não você vai levar dinheiro para quem você vai levar dinheiro para o seu para que como eu já falei uma vez eu vi uma uma imagem temos tem algumas imagens que são muito inteligentes né aí tava a morte assim e ela falando assim pode jogar esse dinheiro aí aqui não vale nada não e aí morreu né fazer o que aquele dinheiro naquela naquela música do milionário josé rico último julgamento né que ele fala coloca coloca mostra o ser humano como que fez tanta maldade nesse mundo uma das úteis a música ele fala assim você não me compra com o dinheiro seu eu sou jesus cristo o filho de deus e até arrepia né você não me compra com o dinheiro seu eu sou jesus cristo o filho de deus moçada bom então o que eu quero dizer o seguinte não achei nada cara é sonho a gente trabalha para que a gente a final de contas porque a gente trabalha não tem é para viver sua filha sua família está com conforto você é um pai presente seus filhos estão bem assistentes estão bem assistidos toda assistência necessária para uma vida saudável feliz estudos conforto moradia tem tudo muito bem e cortar seus sonhos cortar seus sonhos se não você vai gente tava falando comigo meu amigo meu de infância falei ninguém mandei um áudio para ele falei cara 45 anos eu conheci ele há mais de 30 já e uns 30 e 35 anos a gente conhece 45 30 é uns 30 30 abaixo 30 e alguma coisa 30 a gente conhece e aí eu fui brincar nós já somos homens feitos cara adultos a gente chega nos lugares só nós não chamamos de senhor a gente ontem a gente era uns uns guri bom então quando você vê o tempo passou e você não fez aquilo que você queria fazer tem outra música chamada epitafe dos titãs né ele fala e faz justamente isso eu queria ter amado mais ter beijado mais ter visto o sol nascer queria ter ele fala uma frase assim ó queria ter feito o que eu queria fazer fizeram uma experiência com pessoas no leito de morte e perguntavam que do que elas tinham arrependimento nenhuma pessoa falou que tinha arrependimento de não ter ter comprado um terreno na avenida lá da cidade dele ou de ter feito uma compra ou ter ganho mais dinheiro todos se rependem de não ter realizado seus sonhos e teve mais tempo com suas famílias esse canal você sabe eu vivo falando disso cuida sua família quando tiver bem abastecida bem cuidada você está livre para fazer os seus sonhos e não existe nada caro quando você faz churrasco na sua casa você sua mulher essas crianças o que que você faz churrasco picanha que já tá mais cem reais do quilo ou sei lá qualquer outra carne aí fala uma carne aí eu vejo uma carne aqui barata não tem uma carne barata né qualquer carne assim assim a netão do acém sai o short rib a ponta de agulha ponta de agulha você compra ponta de agulha ou compra pequena fazer faz com sua família e não existe nada caro gente caro é relativo cara relativo trabalhe mais e transforme tudo que é caro em barato a milton taqueda ele ativou o modo mauro franco e fez um daqueles comentários assim que a gente pensa da vida olha o que ele disse bom dia netão e galera da equipe bda netão nem sempre maior é o melhor tem gente que se preocupa em ser o maior mas a qualidade é mediana isso se aplica a marcas e as oficinas existem oficinas grandes as maiores mas o serviço sem qualidade mil vezes ser pequeno mas ser o melhor aquele que faz um serviço impecável faz mais que pedimos e tem preço justo o maior não pode fazer preços justos porque as despesas para funcionamento não deixam alguns devem lembrar de uma pessoa aí estão cena eu nunca esqueci não é nem que eu lembro não preciso lembrar eu não esqueço dele aí estão cena ele tinha uma coisa que pressionava a busca dele não era para ser o maior mas lutava pela busca da perfeição mesmo estando em um kart em dias de chuva ele treinava porque tinha problemas com a chuva quando foi subindo de categoria estando na john player especial ele superava na lotus mostrada cor preta ele superava os outros da chuva e tirava o máximo do carro quando chegou na McLaren pegou o motor ronda e ganhou várias corridas porque ele sabia ajudar os mecânicos nos acertos e nas chuvas ele era o melhor ele vivia em busca da perfeição sensacional esses inscritos do bda vou falar a verdade vamos vamos eu vou escrever um livro com a coletânea dos melhores comentários a milton taqueda mauro franco semana passada foi o cara a gente desculpa esqueceu o nome que eu tô ficando velho por isso não vai falar não a gente esquece mas teve um semana passada enfim agora eu vou pensar sobre isso aí a gente pegar os comentários os comentários os comentários poéticos e lapidarmos eles numa coletânea beleza meu toque do concordo e olha só moçada que coisa interessante o oiton cena busca vive em busca da perfeição e não de seu maior e pelo fato de ele buscar vive em busca da perfeição se transformou no maior piloto de todos os tempos não adianta tem uns jornalistas brasileiros aí moçada que fazem questão de serem vira-lata é a síndrome de vira-lata é impressionante como que tudo que é do Brasil para eles não servem para mim moçada eles são pessoas infiltradas no Brasil tá para acabar com o orgulho do povo brasileiro de ser brasileiro mas isso é um assunto é um assunto para outro quem sabe um dia farei um dirigir filosofando sobre a minha opinião de mundo certo como o o mundo trata o Brasil e o Brasil aceita mas agora falando em torcida ele buscou ele é o maior não tem para ninguém ele é o maior no dia que um piloto consegui terminar a corrida como de 1991 como a gente não terminou o grande prêmio do Brasil ele não tinha ganhado a corrida no Brasil até então faltando seis voltas para acabar corrida o câmbio não entrava mais a a quarta marcha se não me engano terceira quarta marcha faltando três voltas só entrou a sexta marcha você sabe o que é você dá três quatro voltas com o carro beirando mil cavalos de potência na chuva com pneus carecas só com a sexta marcha faz o seguinte tenta ir para sua casa engata a quinta e tenta ir para casa com a quinta marcha no seu carro você não consegue e ele conseguiu isso naquele naquele momento mais heróico da carreira dele aquele momento épico aquele momento assim que você vê que ele era uma pessoa diferenciada ele momento sensacional quem não lembra desse momento eu não sei se vai dar se se dará direito doutoral é aquele que ele grita no carro vou botar estrechinho estrechinho vou botar riscando escuta olha que emocionante e no final da corrida moçando então cena fala bem assim depois de tudo que ele sofreu se esforçou ele fala bem assim na entrevista coletiva tá aí no youtube ele fala assim essa corrida tinha que dar tinha que ele era mais alto e ele e ele iria me dar essa corrida gente você viu que eu estou torcendo com todo aquele esforço que ele fez ele não conseguiu ser do carro o esforço físico foi tão grande que ele não conseguia ser do carro não pode ele não conseguia segurar o troféu moçada eu acho que eu vou arriscar amanhã eu tenho aí eu tenho aqui dos meus no meus arquivos essa corrida eu vou botar eu vou botar as seis voltas e a entrevista domingo de manhã eu vou arriscar tá se tiver aí eu aviso no plantão e vocês fica de olho aí amanhã de manhã talvez eu vou botar essa esse final dessa corrida aí estão sendo 1991 e aí com todo aquele esforço ele ainda tributou a deus a vitória tem gente que não tributa a deus nem nada é impressionante e sim ele buscava perfeição e se transformou no maior de todos os tempos passado futuro e eu digo mais não haverá outro piloto como ele não haverá pelo caráter né quem não se lembra no grande no grande prêmio no japão de de 89 que ele não precisava mais ganhar corrida para ser campeão e não deixou o companheiro dele passar aí tem os do contra que fala assim é mais todo o piloto não quer que o outro deixa passar moçada foi uma forma de agradecimento foi uma forma de gratidão pela ajuda do piloto que o piloto dava que o piloto o companheiro de equipe dele não tinha ganhado uma corrida até então o o gay harberg não tinha ganhado nenhuma corrida até então ele deixou o cara passar então Deus do contra a gente tendo contra aí que reclama até do Nossa beleza e realmente ser o maior a vez até vaidade né que ele ser o maior sejamos perfeito só moçada lembre-se vaidade fácil enganar e fácil provocar Jonas Carneiro Netão boa noite tem um Hilux modelo garboso ela tava escapando a quinta segunda marcha e agora quando engata a quinta é o mesmo que tá em neutro o que pode ser parabéns aí pelos vídeos top de assistir muito vídeo garboso beleza Jonas sensacional o Jonas com o cara sem desmontar o câmbio eu não posso ver mas eu diria que concordo com certeza que quebrou tava da quinta tava da quinta tava quebrando tava com folga e engrenagem vai ficar parada ali no lugar ficava saindo do do alojamento dela ali já tem vídeo explicando isso a trava acabou de quebrar e aí você gata a quinta a engrenagem da quinta sai e não entra por isso que fica neutro tem que abrir o câmbio e tem que trocar trava da quinta ver se tem trava sob medida para para pedir beleza se não tem que trocar a engrenagem também aí se trocar a engrenagem como eixo a igreja nova e o eixo secundário embaixo vai tá velho corre o risco de ficar cantando a quinta marcha mas tem que desmontar no mecânico desmontar e ver isso aí tem existe na Toyota estava sob medida então antes de montar o câmbio vai na tua cidade e pede uma trava sob medida da mais grossa que tiver para a quinta marcha claro não sei se o precisa vai pedir né mas enfim tem que fazer essas coisas aí beleza mas é problema assim tem que abrir o campo fazer quebrou a quinta marca eu diria que quebrou a trava da quinta marcha se você abre o do campo depois você mandou um feedback para nós era isso mesmo José Porfírio mandou Netão sou de Bataguaçu Minas Gerais e sou fã do seu trabalho Netão tem um Hilux 1112 2.5 que não traça 4x4 mas engata reduzida o meu mecânico mandou levar no eletricista diz que tem que trocar o motorzinho da tração mas ele nem olhou esse motorzinho não tem conserto mesmo um abraço para toda equipe Águia e depois filho assim eu já peguei esse motorzinho com defeito era água e sujeira dentro não sei se tem vídeo no canal sobre isso a gente abriu o motor lavou e colocou de volta no lugar então mas geralmente na grande maioria dos casos sim tem que trocar o motor mesmo tem trocar não tem jeito beleza mas seria de bom tom né o cara pelo menos abrir para ver se não consegue limpar é porque eu vou defender o eletricista a gente mostrando e acabou a bateria aqui olha para mim aqui acabou o flash estão vendo acabou o flash tá funcionando ainda tá gravando liga o flash do celular em cima a moçada vão ter que fazer rápido aqui agora hein fica olhando isso quando acabar a bateria nós moçada hoje o celular acabou a bateria hein olha aí não mexe na câmera não deixa meio longe assim isso tirou o dedo da câmera aí moçada então tem que fazer rapidão então vou defender o eletricista o que acontece moçada ele passou tanto por isso por tentar consertar limpar e ajeitar e as pessoas vão lá e fala um monte de coisa que aí o cara já já desiste já manda trocar logo que resolve às vezes a pessoa boa paga pela ruim mas ele podia olhar explicar para você mas não tá errado não esse motorzinho geralmente e outra depois que limpa ele geralmente queima com poucos dias também a gente pode dar uma ajudada para o cliente né falar para ele que precisa trocar em seguida mas o ideal é trocar mesmo solimar escopel boa noite então coloquei meu sw4 2015 negócio e pelo cenário de mercado tanto com fila enorme e preço nas alturas comprei o s10 cabine dupla ltd 2022 vamos ver como vai e se comporta mas uma coisa digo sw4 deixa saudade que aquele abraço aí falei para ele não esqueça de nos contar a convivência com s10 solimar muito bom cara você tinha estado com a 2015 na minha opinião é uma das melhores caminhonetes que existem e eu quero que você faça o seguinte nos conte daqui quando eu tiver com 10 convite vai nos falando aí o dia a dia com a s10 beleza moçada vou correr senão o celular acaba com a bateria wz o adesivo dizia load on the rear axle carga no eixo traseiro peso tem uma tabela de peso e a respectiva pressão calibragem do pneu mas em outra unidade e na bolívia você pode portar carro pagando quase zero de imposto tem as duas raios argentina tem as duas raios argentina e talandesa e dizem que a talandesa aguenta mais um tranco abraço ótimo vídeo beleza wz muito obrigado cara por essa informação aí valeu mesmo aí moçada mais um confirmando aquilo que a Hilux que a Hilux a boliviana tailandesa é mais robusta que a argentina já pensou como que uma coisa que já é boa pode ter uma coisa melhor ainda né dimas e para encerrar moçada rapidão aqui o hélice da wesley da silva não entendi então não recomendo aditivo para o óleo do motor que nem militec 1 wesley como eu falei para o nosso outro amigo aqui da máquina tink esse teste dessa máquina tink que eu botei é uma empresa de faz lubrificante certo aí eu falei para vocês não como eu falei aqui você não tem que fazer suas estrelas brilhar apagando a estrela dos outros tem mercado para todo mundo eu digo olho repsol o olho repsol que a ag auto mecânica usa e recomenda é perfeito tem todo o pacote de ativos que você precisa não precisa colocar nada mais que isso mas como bem disse o arley barbosa na live pessoal da bardal o pacote de ativos ele ajuda o óleo se manter melhor por mais tempo então o o pacote de ativos ele vai ajudar esse teste ali como expliquei ele foi feito com xampu xampu tem cloro cloro é o princípio ativo de aditivo anti atrito porque que foi escolhido xampu não foi de forma aleatória não foi foi para causar impacto mesmo eles deveriam fazer esse teste com com óleo de soja com azeite com margarina com com água caldo de cana pepsi cola tubaína entendeu e não usar um um líquido um e um produto mesmo que cosmético mas que contém cloro a substância que promove o anti atrito foi muito eles foram muito safos nessa jogada aí então eles querem provar que não precisa passada eu já vi como eu já vi várias histórias com motores que usavam bardal b12 e duraram um milhão de dez quilômetros estavam perfeitos portanto usa se você quiser não faz mal não vai fazer mal algum vai trazer benefícios e como eu falei então vou fazer um vídeo da garbosa revisão agora para viagem vou caber doce do tanque vou colocar o o max diesel na primeira tanqueada para limpar o max diesel para limpar limpar depois depois desse tanque o max diesel eu vou levar o power diesel que eu vou colocar para daquela aquele upgrade na setana do diesel beleza e eu conto a vocês ouvir alguma diferença então eu vou botar no tanque dela para limpar o max e depois da viagem vou viajando com o max na volta ou quando abastecer próxima abastecimento eu na volta eu coloco o paulo diesel para vir tratando diesel combinado moçada então isso aí paulada vamos se a assinão celular também pode parar ali dessa maneira nós encerramos mais um pergunte ao mecânico netão a 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 g Teste conclusivo, não estou denigrida a mais de ninguém, não é teste laboratorial, nem científico, não tem poder de nada. É um comparativo corriqueiro feito com aquilo que a gente tem no dia a dia aqui dentro de casa. Você pode fazer aí na sua casa e confirmar isso que eu mostrei. Beleza? Não disse que o Militec é ruim, tanto é que eu vendo, já usei. Eu já vi o Militec tirar barulho de câmbio manual, então eu já vi que o Militec vai fazer muitas coisas. Não estou falando que ele é ruim, estou falando só que ele afundou na água, só isso. E segundo, alguns dizem, se afunda é porque tem cloro. E cloro realmente é o produto que promove o anti-atrito, só que ele agride outras partes do motor. Ok? Beleza? Tamo junto? Já que é vídeo de sabadão, não tem outra forma de terminar a não ser com a palavra das gêmeas. Oi gente, eu tenho uma novidade muito legal para contar para vocês. O canal do Tio Neto tem 30 mil inscritos e está bombando, né Ana Luísa? É sim, então não se esquece de dar o seu like, se inscrever no canal e tocar o sininho das notificações. O coração. Beijo Neto! Amanhã, fica de olho aí, talvez poderemos ter um vídeo do Ayrton Senna. Grande prêmio do Brasil, de 1991, as últimas seis voltas. Beleza? Com o pódio, com a entrevista, com tudo. Para vocês verem tudo isso que eu acabei de falar aqui. Não sei se vai dar direito autoral. Se der, eu vou ter que tirar. Então vocês, fique esperto. Se eu colocar, assenta rapidão, porque se o YouTube tirar, aí tirou. Beleza? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.